Com a arte de caneca zapata, a gente inicia aqui as informações desse nosso domingo. Quero conversar contigo sobre o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Deu uma entrevista um pouco constrangedora para o William Bonner no Jornal Nacional. Bom, vamos dar uma olhada nessa entrevista, depois eu recordo um pouco do histórico desse prefeito durante essa catástrofe e, na sequência, informações aqui sobre a região para saber que a água está baixando em alguns locais. Cadê? Não superou a de 1941. Pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte. Qual é o aprendizado que esta enchente terrível deixa para a prefeitura de Porto Alegre? Bom, até então, Bonner, o enchente foi de 1941. Era uma outra cidade, era uma outra população. Esse sistema de proteção de diques, Muro da Mamá, nasceu na década de 60, final da década de 60, 70. Mas o grande teste, nós passamos por muitos testes aqui, mas também nunca tinha chovido como choveu. Então, nós podemos revisitar tudo. Revisitar a casa de bombas, revisitar o Muro da Mauá, os portões... Vamos chegar lá. ...com novas tecnologias, todos os instrumentos que hoje o mundo oferece para essas questões de desastre. Algo ligado à legislação ambiental em vista da prefeitura nessa situação? Olha, veja bem, o que não falta ao Brasil são legislações, né? O que falta mesmo é dinheiro. Por exemplo, vamos começar pelos desabrigados. O crescimento desordenado de todas as cidades brasileiras é que leva a esse fragilamento. Essas pessoas que estão acolhidas e tantas outras que não estão nesses abrigos, que estão na casa dos amigos, dos amigos, nunca deveriam morar onde moram. Essas pessoas que estão nos abrigos nunca deveriam ter morado onde moram. Primeiro que muitas vezes não há opção. Segundo que no caso de Porto Alegre, a gente está falando do centro histórico, de uma região valorizada da cidade. Não cabe esse apontamento. Não cabe em absoluto esse apontamento. Mas não foi dado a elas a oportunidade de morar em lugar diferente. Então, nessa reconstrução da cidade, porque para mim, essa dor desse momento, mas há uma comunhão de esforço voluntariado, a parte mais difícil é quando baixar as águas e as pessoas precisam voltar para algum lugar. E elas não podem voltar para onde elas estavam. Então, acho que é um conjunto de medidas. Agora é suprir a cidade, é acolher e fazer com que a cidade funcione minimamente com água, com energia, com remédio e baixar as águas. Já tem seis bombas funcionando nesse momento. Bom, onde é que está o constrangimento aqui, cara? Para mim. Está na história aí de que bombas, estruturas que existem para conter a cheia ali em Porto Alegre foram revisitadas. Veja, tem denúncias seríssimas sobre a falta de manutenção desses equipamentos, tanto bomba quanto comporta. Está aí o Augusto Damiani, dirigiu o departamento de água e esgoto de Porto Alegre. Eu sou o Augusto Damiani, ex-engenheiro aposentado da prefeitura, ex-diretor-geral do DEP, ex-diretor-geral do EMAI, hidrólogo, mestre em recursos hídricos. O que nós temos nesse cenário? Temos um cenário que começou há uns anos atrás. Em 2017, o prefeito Júnior extinguiu o DEP. O Melo, em 2021, resolveu botar no DEMAI, sem dar nenhuma efetividade e consequência desse ato. Então, hoje não tem drenagem na cidade. Vamos falar dessa cheia. O que aconteceu agora? Vocês viram que ali perto da Igreja das Dois, a Casa de Boma, a 17, começou a transbordar? Sabe por quê? Porque tem uma comporta quebrada que faz com que a água do rio volte para dentro da cidade. Comporta quebrada. Teve cheia no ano passado. Quer dizer, não consertaram. Independente da Casa de Boma. Isso está desde 2018. Esse prefeito, o DEMAI, nada fez para resolver. Tem processo, inclusive. Outra coisa. Vocês conhecem o Mordão Maior? O Mordão Maior é uma parte estrutura de 2,3 quilômetros do complexo de DIC. Tem várias comportas. 14. Só que essas comportas, para se fecharem, a gente tem que correr ela nos trilhos, não voltando, botar as borrachas embaixo, botar os parafusos de pressão e fechá-la toda. Isso não foi feito. Isso não foi feito. Então, faltou manutenção, faltou, acredite, borracha e parafuso. O que nos levou a esse cenário catastrófico, que agora dá sinais de alguma transformação. A água está baixando. E olha só como é que está lá. Peixe, rapaz. A água abaixou e ficaram os peixes pelas calçadas de Porto Alegre. É mole? É uma imagem que tende a não ser tão forte, tão desagradável, quanto aquelas que a gente vai começar a ver quando a água abaixar no interior do estado, né? E aí vão aparecer os rebanhos e tal, né? Eu mencionei para você a coletiva do Sebastião Mello, que era quase tão constrangedora quanto essa entrevista, ou mais até, né? Quando ele demonstrava, sim, algum desconhecimento sobre o que estava rolando ali na cidade. Então, essa prefeitura não esconde nada. Se eu tivesse tomado conhecimento antes do desligamento, eu teria feito um vídeo antes do desligamento. Não tomou conhecimento do desligamento da bomba, que é uma decisão técnica. Beleza. Mas como é que o líder da gestão toda não está sabendo disso? Qual era a outra prioridade que tinha o prefeito Sebastião Mello? Eu só não fiz antes do desligamento porque eu só fui comunicado, só fiz sabero, né? E, aliás, tem um ponto focal da CERC agora que nós vamos, ao terminar essa reunião, afinar um pouco mais isso, né? Porque ele, o responsável que está aqui dentro, delegado pelo presidente, que deveria ter comunicado ao prefeito, bom, de qualquer maneira teria que desligar. Eu não estou dizendo que não teria que desligar. Teria que desligar, mas o prefeito tem que ser o primeiro a saber. Concordo, já disse. O primeiro a saber teria que ser o mandatário da cidade. Então, houve um equívoco de comunicação que nós vamos corrigir aqui dentro. Outras bombas podem ser desligadas? Outra situação pode acontecer? Pode. Tá aí, o prefeito Sebastião Mello e sua performance aí diante dos últimos acontecimentos. Para mim, o prefeito passa a impressão de uma pessoa, assim, um pouco desinteressada, né? Por tudo que está acontecendo ao redor dele. As declarações ali são, às vezes, genéricas, às vezes, desinformadas, como no caso dessa coletiva, né? Ele fala que não sabia do desligamento, fala que queria ter sido o primeiro a saber. E aí, pouquíssimo depois, pouco tempo depois, nessa mesma coletiva, os técnicos avisam falar, prefeito, ó, desligaram mais uma, hein? De certo, porque ele tinha dito, né? Maior do que o muro da Mauá. Tinha dito que queria ser o primeiro a saber sempre. Olha lá, ó. Contextualizado um pouco do drama, de uma matéria complexa, que requer sempre muita, muita, muito precisão para falar, porque não é uma coisa fácil, tá? Prefeito, antes de passar a próxima pergunta, acho que o diretor Maurício só tem uma manifestação. Prefeito, a gente está recebendo a informação aqui que a estação de bombeamento do Menino Deus e que a casa de bombas número 12 também parou ali no sistema Menino Deus. Vocês têm como ver, presidente, se é por questão de segurança, se só houve uma falha, se a gente consegue reverter, por favor. Bom. Tá aí, mais uma vez, não tinha sido o primeiro a saber, né? Essa tragédia no Rio Grande do Sul expõe algum despreparo dessas lideranças, né? Da parte do governador, a gente vê uma certa incapacidade de agir, de se mobilizar, né? Isso ocorreu no ano passado e isso volta a acontecer agora, né? Da parte do prefeito, o que parece é um desinteresse, assim. Você não sente no Sebastião Melo a prioridade que ele deveria estar dando a essa questão, né? O que será que havia de mais importante na vida desse prefeito? Que ele não estava sabendo ali das bombas, né? Muita gente diz que é demagogia a gente repetir que o líder da gestão tem que tomar cuidado, tem que tomar contato com a tragédia, tem que ir lá, ficar com a água até o peito, para conhecer a enchente. Mas, sinceramente, talvez seja necessária alguma vivência nesse sentido, para o sujeito saber com que tipo de crise ele está lidando. Eu cobri muita enchente nos meus tempos de repórter e eu tenho um relato que é fortíssimo. Cabe até o aviso de gatilho, né? Era numa dessas regiões de fundo de vale, essa que, como o prefeito disse, ele não deveria ter sido ocupada, né? Eu mantenho, as pessoas moram nessas regiões por falta de opção, né? E tinha essa senhora chorando, muito, copiosamente, assim. E eu entendi que não deveria abordá-la para pegar depoimento para a reportagem, né? Larguei o gravadorzinho da rádio lá num canto e fui conversar com ela, porque a situação assim me chamou muita atenção. Consegui acalmá-la, conversamos. E é quando a gente conversou, em todo o relato que eu ouvi dela, da tragédia que é a enchente, do que é ver a água subir e tal, né? Que é uma situação que eu não vivi. Ela me menciona que, na noite anterior à minha chegada ali na comunidade dela, ela colocou o filho bebê para dormir em cima de um sofá, em cima de uma mesa. E o rato, ou um rato, havia roído os dedinhos da criança, né? E ela chorava, assim, com um misto de tristeza, indignação, humilhação, né? Que ninguém deveria viver uma situação dessas. E aquilo me pegou, sabe? E é por isso que, diante de ocasiões assim, o comportamento de certos líderes faz com que a gente sinta algumas coisas, né? Coisas que não são necessariamente muito gostosas. Agora, se eu tiver de posse aqui do meu córtex pré-frontal, se eu conseguir ser sempre racional, aí eu deixo de lado os sentimentos de decepção, às vezes de raiva, que esses líderes aí me passam, com algumas de suas medidas ou com ausência de determinadas medidas, né? E me concentro na percepção de que esses não são homens adequados para gerir, para liderar, sobretudo não em tempos de crise como esses, né? O governador me parece de uma vaidosa, de uma vaidade assintosa, num momento como esse, coisa de trocar foto, Facebook, e o prefeito um desinteresse total, né? Agora, pontuo, se tivesse acontecido em outra capital, aliás, no futuro próximo deve acontecer em outra capital, em outras capitais, se tivesse acontecido em outro lugar, será que os líderes se provariam mais decentes na condução do seu povo? Eu não tenho tanta certeza assim. Deixo você com essa dúvida, né? E com a certeza de que a gente precisa aprender a se preparar. Estamos ficando bom em resgate. Tenho visto aí cenas assim que me fazem concluir isso. Mas precisamos melhorar muito na cultura de prevenção, né? Todo dia que não tem enchente, é um dia se preparando para enchente. Esse deve ser nosso pensamento a partir daqui. Obrigado por me ouvir, tá? Valeu!